E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, sabadão dia 22 de maio. Se faltou alguma live já comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram que tá passando aí na tela. Segue lá galera no Instagram, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje de sabadão. Confira agora as lives de hoje, sem mais enrolações. Vamos atualizar as lives que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Confira. Você vai curtir uma super live às 16 horas com Elba Ramalho e também, Preta Gil, Sandra de Sá, a super live da Anel para você curtir com cultura nas estações. Confira a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Escreva aí nos comentários e ainda, uma super live às 16 horas você vai curtir a live com Henrique René. Rola no YouTube às 16 horas. Confira a próxima. Também neste sábado, uma super live com César Dantas a partir das 17 horas. E também Yara Pamela e muito mais outras atrações para você curtir a super live do César Dantas. E ainda, uma super live com Monique Pessoa para você curtir às 17 horas. Também vai rolar no YouTube neste sábado dia 22. Ainda, a super live do Ivan Gadelha que rola no YouTube às 18 horas. A super live com Ivan Gadelha. Confira a próxima. Às 18 horas, Júnior César e Augusto para você curtir também no YouTube. Confira a próxima. Em seguida, você vai curtir uma super live Lockdown. A live com Júnior Vianna e as participações de Cremosinho e também Forró Escolioso para você curtir no YouTube às 19 horas. Confira a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado 19 horas super live com Mari Tulio para você curtir no YouTube. Ainda, Marlos Vianna e também Tata Santana para você curtir às 19 horas também rola no YouTube. Confira a próxima. E ainda, você vai curtir também uma super live com Katia Silene e a banda Cuscú e Com Ovo. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Katia Silene dará início às 20 horas no YouTube em seguida. Uma super live também, Farra dos Brabo, para você curtir a live com Bruno e Barreto e muito mais outras atrações. Dará início às 20 horas também. Rola no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live também. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Em seguida também, você vai curtir uma super live Estação Sertaneja com Jean Gelvani. Rola no YouTube. Às 20 horas, você não vai perder a super live. E ainda também, você vai curtir às 20 horas uma super live com Patrícia Sinde para você curtir às 20 horas no YouTube. Confira a próxima live para este sábado. Ainda, você vai curtir uma super live Forrotas Antigas com várias atrações. Dará início às 20 horas no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, uma super live às 21 horas, a live solidária. Com a banda Lagosta Bronzeada para você curtir também. Vai rolar no YouTube. Lagosta Bronzeada. Você vai curtir também, uma super live clássicos do Samba 2. Às 21 horas e 30 com Alcione. Confira a próxima em seguida. Você vai curtir também, Eric Landy. Às 23 horas, todo mundo aí ligado na tela da TV. Altas horas com Eric Landy para você curtir. Essas são as lives de hoje. Sabadão, dia 22 de maio. Mas se aí, faltou alguma live, comenta aí. Escreva nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Já deixa aí nos comentários se essa é a agenda de lives de hoje, que eu atualizei para vocês. Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal. Também deixe seu like e ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho